Estou mudando a sua história. Olá, hoje estou usando um filho meu na terra para enviar-te uma mensagem de grande valor que irá recuperar e realçar a sua fé. Uma mensagem de ânimo, amor, afeto, carinho, compreensão, esperança e tudo de bom que você possa imaginar. Sabe, neste exato momento estou lendo bilhões de mentes, ouvindo milhares e milhares de orações, vendo tudo o que está acontecendo no mundo de bom e de ruim. Mesmo assim, estou aqui conversando com você sem interferência alguma, te pedindo que abra o coração a fim de que nele eu sempre possa fazer morada. Gostaria muito que você soubesse que nunca te esqueci. Tenho me lembrado de você em suas aflições, dores, enfermidades, solidões, enfim, nenhuma dificuldade sua me passou desapercebida. Quero te dizer que já estou tomando providências a teu respeito, preparando-te uma mesa farta na presença dos seus inimigos, confirmando-te que dentro de muito pouco tempo você conquistará sua tão almejada vitória. Em algum momento de sua vida, você achou mesmo que eu havia me esquecido de você? Como pôde ter pensado isso? Você é muito especial para mim e nada deste mundo te separará do meu amor. Mesmo que te pareça difícil acatar o que vou te falar agora, medite em minhas palavras e anime-se para as batalhas que ainda virão. Alegre-se em suas provas e tentações, isso mesmo, alegre-se. Se você fosse um vaso vazio ou uma figueira infrutífera, não haveria qualquer tipo de dificuldades e perseguições contra a sua vida. Desse modo, seria até justo que você se entristecesse. Pessoas que não sofrem tribulações, perseguições, calúnias e que não são alvo do inimigo de nossas almas, não possuem vida e nem expressão alguma, pois suas almas estão adormecidas num mundo de pecados, sepultadas, envalados de vaidades e ilusões, onde infelizmente habita a morte. Mas você não, você ama os céus e tem lutado pela salvação de sua alma. Por isso, tantas lutas e combates cercaram o seu caminho. Sua alma vive. Se não vivesse, você não estaria neste momento sentindo a minha presença em seu coração ao ouvir estas palavras. Filhinho, não tema mal algum. Todas as vezes que você passar pelo vale da sombra da morte, estarei com você, te guardando e te livrando de todo o mal. Se você está sendo vítima de julgamentos humanos, não abaixe sua cabeça, porque quem te julga hoje não deu, há mais de dois mil anos, o próprio filho para morrer na cruz pelos pecadores. Eu te justifico porque tenho a capacidade de perdoar-te setenta vezes sete por dia, coisa que muitas pessoas têm se revelado incapazes de fazer uma única vez sequer. Você já sabe quem está falando com você, não é mesmo? Eu sou o seu Deus, aquele que a partir de agora te renova as suas promessas. Estou mudando sua história, dizendo a você que ninguém riscará o seu nome do livro da vida. Estou dizendo que te amo e que nunca te deixarei e nem te desampararei. Tenha fé e bom ânimo. A sua fé, dom precioso que te dei, te libertará agora e sempre. A sua fé, dom precioso que te amo e sempre. A sua fé, dom precioso que te desempregaçou.